Não tem a ver com religião, misticismo, esoterismo. Não tem nada a ver com pregação, não. Tem a ver com você estar fazendo um bem. Em harmonizar o nosso eu, a nossa casa, trazer um bem, um bem-estar, uma prosperidade, uma harmonia e tudo o que todo mundo quer. As pessoas realmente têm que tirar esses bloqueios porque é uma linguagem que não é cotidiana. A linguagem do chinês. Se for conhecer alguém que é chinês, que é japonês, que é coreano, nenhum nome vai ser igual ao do brasileiro. Porque eles têm a nacionalidade deles, é Feng Shui, não sei o que, é tudo um nome diferente. Então, não tinha por que ser diferente o Feng Shui. Mas se a gente for entender que é um conhecimento que você está trazendo de uma forma tão clara e que não tem grandes segredos, que você e as pessoas que foram estudando e trazendo isso foram, graças a Deus, tirando isso só deles, vamos dizer assim, só ter acesso aos nobres ou a eles e poder trazer isso para o mundo, um conhecimento. E você trazer isso para a gente de uma forma mais simplificada, mais direta, mais precisa. Não tem segredo. Qual o segredo? Como você desmotou? E quando você fez esse método, olha, observação, limpeza, harmonização, e o outro é intenção, né? E você chegar, você foi tão claro, gente, a observação, vou te mostrar coisas, e foi simples. Quando eu vi, disse, gente, não é que você diz, ah, é tão simples que... Não, é realmente. São coisas simples que basta ter alguém que pegue a nossa mão e direcione. Então não tem segredo, não tem a ver com religião, misticismo, esoterismo, não tem nada a ver com pregação, não. Tem a ver com você estar fazendo um bem, em harmonizar o nosso eu, a nossa casa, trazer um bem, um bem-estar, uma prosperidade, uma harmonia, e tudo o que todo mundo quer. Que é simples, todo mundo sonha, e muitas vezes busca, busca de várias formas, que cansa e não sabe como chegar lá, e é uma coisa que você está trazendo, então calma. Vamos devagar e sempre, vou te mostrar, vamos nas aulas, vamos devagar e consegue, e consegue. Eu não estou nesse desespero, nessa pressa, porque eu sei que tudo vem a seu tempo. Tudo vem a seu tempo. Eu conheci, ver seu vídeo, não foi à toa. Eu estava passando num momento, e ali eu acreditei. Eu disse, eu vou assistir, me coloquei à disposição para assistir, você deu o seu tempo, eu dei o meu tempo de cá, vamos fazer, vamos, e aí foi tudo certinho. O brinde que você falou para as pessoas que acham que não acontece, é real, sim. Ele chega na nossa casa, sim. Não existe de, ah, a gente vai brinde, não. Vai, chega, pede o endereço, você recebe uma mensagem no WhatsApp, sim, a pessoa se apresenta, pode confiar, não é golpe. Ele chega, tudo muito direitinho, a satisfação, as pessoas se apresentam, e você tem um contato com as pessoas. Entendeu? E eu, como eu já tenho isso de acreditar e jogo no universo, eu acreditei sim, não me arrependo, estou feliz. Hoje falo contigo via equipe, e isso é muito bom. Você diz, gente, é real. Quando você fez, ah, gente, agora vai ter uma aula inaugural, eu vou estar com vocês. Eu disse, gente, ela vai estar, é verdade. Eu vou estar falando com a Bruna, é verdade. Eu já sabia, mas você fica mais contente, sabe? E se sente feliz, se sente valorizado, se sente incluído e abraçado. Entendeu? Porque, por si só, se você é tão claro, o curso que você dá e as aulas, que é tão preciso, você explica tão bem, tão sem dificuldades, sem rodeios, de forma assim. E tem um equipe para tirar dúvidas. Que, por si só, se você só botasse os vídeos, já estava claro. Imagine quando você aparece para a gente e fala com a gente. Não tem preço. Isso não tem preço. Isso fez toda a diferença. Esse, quando você diz, eu vou estar com vocês. Gente, ela vai estar com a gente. Então, não tem como. Se eu já ia aderir, quando você ainda fala isso ao final, vou estar com vocês. Gente, que mágico. Que isso é um encanto. Você, realmente, que Deus te proteja sempre. Lhe dê muitos anos luz de vida para estar aqui com a gente. Entendeu? Porque isso é muito lindo. Dê muito discernimento, sabedoria, energia. E muito amor. Que todas as pessoas que você abraça, lhe abraça e lhe dê esse amor. E venha revigorar suas forças. E venha revigorar suas forças.